Nessa semana, por exemplo, o deputado bolsonarista Zé Trovão estava com o ministro Padilha então até onde vai o pragmatismo para a composição política e até onde vai a posição ideológica, quando deputados e senadores tidos como radicais se colocam à disposição ali do governo para dialogar Isso é fruto desse sistema político eleitoral que nós temos Você veja, o presidente Lula teve no primeiro turno quase 50% dos votos, no segundo turno 50, alguma coisa e o partido dele não chegou a fazer 80 parlamentares Isso é um problema que nós temos no nosso sistema político e que precisa ser objeto de uma reforma Isso faz com que nós tenhamos que conviver ainda um tempo com essa chamada esse chamado presidencialismo de coalizão A coalizão é própria de um sistema parlamentar E nós temos que praticar no presidencialismo porque o nosso sistema eleitoral diferente da Argentina diferente da Colômbia diferente de tantos outros partidos não garante automaticamente a maioria de quem se elege para a presidência da República E por isso o governo tem interesse de buscar o entendimento com parlamentares às vezes até que tem posições muito diferentes da do governo e os parlamentares também que tem uma forma de fazer a política em que eles precisam permanentemente do suporte do governo de levar recursos para as suas áreas eles também os mais pragmáticos eles também precisam de ter esse relacionamento Eu acho que o Brasil precisa o mais urgentemente possível de uma de uma reforma política talvez até uma constituinte exclusiva para fazer uma reforma política porque é muito difícil se fazer se construir maioria num país que é como o Brasil com esse sistema E o mais grave é que algumas concessões muito importantes que o executivo faz elas nunca mais deixarão de existir Você veja o orçamento secreto que foi inaugurado pelo presidente Bolsonaro ele deixou de ser secreto mas na prática as emendas impositivas tiraram do governo a possibilidade de administrar um recurso muito expressivo e é muito difícil você imaginar que hoje o presidente Lula vai mandar uma proposta para o Congresso Nacional de medida provisória de emenda constitucional dizendo que isso aí vai acabar Então, quer dizer vão se somando nesse processo coisas que são dificultadoras da ação do executivo